Fala galera, mais um produto para vocês da Invictus, essa é a luva tática Rookie da Invictus na cor desert. Vamos lá, descrição do produto, proteção do dorso em TPR, sistema antiderrapante de silicone na palma da mão, air prime no punho para melhor ajuste e conforto, essa é a luva galera, colocar na mão, apesar de ser o tamanho da minha mão, ela entra um pouco justa mesmo, mas depois que entra ela fica super confortável, essa aqui é a luva, dedos livres e proteção dorsal, essa proteção dorsal ajuda muito em uma batalha a culpa corpo, na verdade não é nem para socar, mas às vezes você cai e está precisando se arrastar em outro local e a primeira coisa que machuca são essas partes da mão, então isso aqui protegido já é uma mão na roda. O público dessa luva, policiais, civis e militares, exército e principalmente a galera que joga paintball e airsoft, está saindo essa luva demais na loja para o pessoal de airsoft, ela é toda protegida, tem essa parte que é meio empurrachada, que é o air prime, que dá um gripe massa na sua arma, tanto de airsoft quanto arma real, arma de verdade, para os policiais, pois são amigos que usam e dizem que não precisam mais de outra luva, essa luva aqui é fantástica, essa é a luva tática, vamos lá, as especificações dela, proteção do doce com TPR como falei, sistema derrapando e silicone na palma da mão, air prime no punho para melhor ajuste e conforto, essa é a parte de air prime, então ela não é uma luva que incomoda na sua mão, ela não tem essa parte rígida, se você estava com dúvida, se você que joga airsoft e quer comprar uma luva que seja durável e você não vai se machucar quando você cair, é essa aqui, luva da Invictus, modelo Rookie, tinha dúvida sobre esse produto, já não tem mais, está precisando dessa luva, você vai entrar em contato com o Nascimento Artigos Militares, está aqui a logomarca da empresa deles, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os contatos, tanto do Instagram quanto do WhatsApp da loja deles, Luvan, fantástica, valeu galera, aquele abraço.